Ah, eu andava por aqui. Oxit! Que bom aquele. Acho que eu vou abrir esse pão. Oxit! Que isso? Olha o tanto de coisa. Que que é isso, meu? Que que é isso? Peraí. Ah! Tem tipo umas coisas de rug. Peraí, se eu vou apetar esse daqui. Peraí. Ah! Não! Eu virei o rug! Peraí, vou ver se não cabe na minha tela. Peraí, vou ver se eu virei o meu rug. Peraí. Não, não é possível, não. Peraí, meu. Não, não é possível isso, né? Não é possível. Não é possível que eu virei o rug, não. Não é? Eu vou ver se eu virei o meu rug. Eu não sei não, tá? Mas eu não sei se eu virei o meu rug. Peraí. Quando eu entrar aqui, eu vou apetar. É que foi? Eu vou ver o meu rug. Peraí, não. Ah! Eu virei o rug. Não. Não, eu virei o rug. Mano, por isso que tem esse negócio aqui. Aqui, ó. Aqui. Eu tenho que passar. Aqui, ó. Você vai passar. Tem que passar com a estátua. Eu vou tentar. Peraí. Peraí. Gente, eu sou o rug. E aí? Peraí. 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 que eu vou tentar acessar esses negócio aqui, peraí gente, gente, ó, vocês tem que escrever isso daqui, ó, pra tá acessando, aí ó, tá vendo isso daqui, tá escrito, pause o vídeo, eu vou esperar três minutos para você tirar um pinte e escrever isso no... Já escreveram? Então, acessar, e... um, dois, três, e... vai! Isso! Apareceu! Isso tá tudo acessado, isso daqui tá tudo acessado, tipo tudo. Eu já tenho essa cegação com os cismos daí, né? Aqui, peraí. Pegação aqui, um pouco, e... isso, funcionou. Ó, se você quiser ficar rápido essas coisas assim, eu vou pegar o quê? Agora, peraí, vou colocar aqui. Vou colocar aqui, ó, nossa presença, e... um, dois, três, e... Ah, isso! Olha minha vida! Olha a quantidade de vídeo que eu tenho. Vocês estão me ouvindo aí, né? Olha o tanto de vida que eu tenho. E, principalmente, vão tá pegando o quê? Desculpa aí, eu tá... Peraí, gente... Peraí, vai tá escrevendo aqui o quê? Peraí... 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 Cocar aqui... Peraí... Peraí, gente... Peraí, gente... Peraí, gente... Peraí, gente... Peraí, gente... E vocês vão tá escrevendo o quê? Ó... Eu não vou colocar barra, se vocês querem colocar barra... Só colocar... Aqui... Vou escrever isso daqui, ó... Hug... Pode colocar esse daqui... Pode ser daqui, não sei... É, coloca esse daqui... Coloca esse daqui... Peraí, não... Peraí... Ó... Negócio aqui... Pega na frente... E pode começar aqui... Esse daqui... Ah, é esse daqui... Cês vão tá escrevendo isso pra tá virando o Hug... É, vai tá aqui escrito... Aqui cês colocam... Aqui cês colocam... Se vocês quiserem colocar barra... Hã... 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 Aqui... Essa escola com essa daqui... Um arzinho aqui, né? Essa escola... Não, não, não... Essa daqui... E última... Não... Essa daqui... E depois por última... Esse daqui... Depois cês colocam o quê? Coloca barra... Aqui... Se você quiser a gente pode lançar de novo... Aqui... Peraí não... Aqui... Peraí não... Aqui... 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 Esse daqui... Esse daqui... Eles colocam isso e pronto... Também não funcionou... Mas eu sei que ia funcionar... Se vocês quiserem ficar tipo rata... Colocar aquele quietinho... Aqui... Olha aquele quietinho... Como eu falo mais fácil colocar... Tá... Aqui... Colocar... É que eu gosto... Aqui... Aqui... Então, aqui, depois coloque este aqui. Depois, coloque este aqui. Aqui, eu vou colocar o que? Aqui. 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 Já ta uma coisa escrito. tá aqui escrito você pode se inscrever isso daqui, ó isso daqui e quando isso aparecer a verdade vai aparecer no aqui o hug no moneycraft que já tá ali aparecendo, né ele tem olha o tanto de coisa que tem aqui, hein olha isso aí, só tem um tem um mod, mod peraí esse mod eu não peguei meu, mano, esse daqui tá bugado olha só isso, ó não, ó ele vai pegar isso daí, ó o que ele vai fazer? meu Deus não, eu vou ver de novo, hein olha só ele vai apertar ali meu Deus do céu pode que a estátua esse mod eu não peguei porque não dá pra pegar ele pediu pra te avisar que você pode contar com ele ele agradeceu olha só isso matou numa hora esse mod esse mod não dá pra pegar esse mod não dá pra pegar já tem é o fete eu acho aqui tem um outro mod isso aqui hoje eu vou mostrar nada um da Kiss Miss tem um monte de jogo aí vocês tão vendo tem uma Kiss Miss isso aqui, ó vocês tão vendo um monte de Kiss tem dois ovos de Kiss Miss eu tô com mais um lado aí, ó peraí mano, tem dois ovos de Skod um é do outro que não é igualzinho é igualzinho o do outro do Reg esse Reg tem um monte de ovo aí vou colocar aí, ó vai colocar aí a Kiss deixa pra lá eu vou tentar vou aqui pra vocês pegar aqui tô vendo esse mod aqui, ó perdão esse mod aqui não tá esquecendo esse mod aqui eu não consegui pegar porque não dá pra pegar esse mod eu tentei pegar mas não deu não deu eu tentei pegar esse mod e não funcionou eu não encontrei esse mod um monte de pessoa falando tem um aplicativo que dá pra pegar esse mod mas se mas se for mentira eu eu falo mas então, gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa o like se inscreva no canal e tchau tchau